Lampião morreu em Minas Gerais, na fazenda São Francisco, muitos anos depois. Ele morreu em 63, no mês de julho. Na fazenda, nas cabeças que estavam penduradas no caminhão, eu vi aquelas cabeças. Eu olhei para ver se encontrava de Lampião. Não encontrei. Aí procurei um rapaz que estava colocando se a cabeça de Lampião estava naquele meio. Está aí no meio. O senhor fez dizer isso, está aí no meio. O senhor ficou desconfiado? Aí eu voltei a procurar, mas não ri. Eu olhei e fiquei calado, não disse nada. Não tinha com quem falar, não disse nada. Era ele e o sargento, o sargento Gabriel. Ele não tinha com quem falar. O cara que estava colocando estava calado, também não falava com ninguém. É uma coisa toda sem graça. Mas a história comprou a ideia? Foi. A história saiu. Ele não morreu lá naquele bando, não. O cara que mandou foi o coronel João Bezerra de Alagoas. Esse era o chefe lá. E a história só foi dele. Procurei o cara que estava colocando. Ele falou, falou de banda assim. Não. Está aí. Foi o que ele disse. Está aí. O senhor disse o que? Perguntou. Qual é a cabeça do Lampião? Aí ele falou assim. Aí eu falei, ô moço. E a cabeça do Lampião está nesse meio? Está aí. Foi o que ele disse. Eu olhei para o outro. Quando olhei para o outro, olhei para o outro, não peguei nada. Olhei e não vi nada. Fui para o outro lado do caminhão, não vi nada. Não. Aqui não. Também ele do cara não falou mais nada. O senhor disse a ele não que não estava aqui? Disse a ele. Aqui não está não. Ele também ficou calado, não disse nada. Eu conheci Lampião. Eu era menino. Foi? E onde saiu? Conheceu onde? Vi lá em casa. Tomou café lá em casa muitas vezes. Chamava a mão e comade. Comade, tem um cafezinho? Tem. Um cafezinho saiu ele embora. Sozinho. Ele sozinho. O senhor sabia quem ele era? Sabia. O alvo era o cangaço, não Lampião. Lampião era muito difícil de andar. Ele andava só. Ele andava com um companheiro. Ele tinha o companheiro dele. Justamente quando ele saiu do bando, que atravessou o rio, atravessou de canoa. Do outro lado pegou um cavalo e foi embora. E dessa vez foi bater em Minas Gerais. Ele já tinha a fazenda dele lá. Foi bater lá. Foi bater lá. E junto com o cangaceiro que ele gostava dele. Chamava-se no senso. Ele. Era o homem de confiança. Era o homem de confiança dele. O bando deles era muito difícil passar. Eles andavam muito escondidos. Andavam no mato também. Às vezes se encontravam no mato. Era uma coisa casual. Não era uma coisa que eu amava pegar e se encontrar, não. Se encontrasse de longe. Se avistava. E de lá mesmo desaparecia. Sim. Estou entendendo. Mas vocês não corriam atrás dele, não? Não. Quando via, fazia o quê? Fingia que não tinha visto. É? É isso. Não era interessante entrar em conflito? Era? Não. E como é que o senhor ficou sabendo que Lampião tinha... Um amigo dele, de Lampião. Era amigo mesmo. Era um senhor de porção. Era conhecido dele. Tinha trabalhado com ele, com Lampião. E quando ele morreu, ele... Essa morte aí de 31 anos. Ele estava lá. Era um velho já. Ele estava lá. Vivia com ele. Aí, sabia que eu gostava de Lampião, aí me disse. Passou em pesqueira. Eu estava até engraxando o sapato. Ele chegou e falou. Sabe de onde eu venho? Não. Eu venho de Minas Gerais. Eu venho do enterro de Lampião. O quê? Lampião morreu. Morreu. É um dia. É um lugar pra esc bucks. Obrigado.